Música Olha o Cássio, que coisa linda. Vai ficar na frente da televisão, né? Vai ficar na porta! Porra! A primeira vez que eu vou lá era essa! Viu lá? Tchau! 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 Pua! Pua! Eu não poderia soprar! Eu não poderia ser pronta! Eu não poderia ser pronta! O time jogou bem, todo mundo é bom. Eu sou seu para quem? Eu? Qual jogador? Neymar. Neymar, lógico. Neymar é contigo. Todos são apaixonados pelo Neymar. Acabou, já entrega tudo que é nosso, já acabou. Quem jogou pra Paris, quem jogou? Foi bom, foi bonito. Que jogou pra quem? Brasil, lógico. Esse é o show de jogo? Bom, agora nós vamos pro jogo da Bélgica na França e na final da Inglaterra. Que jogou pra quem? Neymar. Neymar. Mas é recrutado, a terminação também tinha que ser recrutado, era cem zinco, era cinquenta mil por meio deles, não foi na entrevista. Obrigado.